O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, entendeu que o primeiro grau de jurisdição deve analisar a revogação da prisão domiciliar do ex-prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella. Com o fim do mandato, o ex-prefeito perdeu o foro por prerrogativa de função no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Esse é o entendimento do presidente do STJ. De acordo com o ministro Humberto Martins, para evitar a supressão de instância, o pedido sobre a revogação da prisão domiciliar de Crivella deve ser encaminhado para análise ao primeiro grau de jurisdição. Vale destacar que no último mês de dezembro, o ministro Humberto Martins substituiu a prisão preventiva do então prefeito do Rio, que havia sido decretada pelo Tribunal Estadual, pelo regime domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica. Na ocasião, Crivella também foi proibido de manter contato com outros denunciados e foi determinada a entrega de telefones, computadores e tablet. A resposta do presidente do STJ está relacionada ao novo pedido feito pela defesa do ex-prefeito, que alegou que o término do mandato tornaria desnecessária a manutenção da prisão domiciliar e as demais medidas cautelares. Legenda Adriana Zanotto